Não velho, peixinho bom cara, menor que esse aí eu acho Esse não volta não E ele tomou a ferrada E aí 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 Peixinho bacana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazer esse peixinho aqui assado, ó Na fogueira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Temperar só com um salzinho. Vou dar uma talhadinha aqui só para penetrar um pouquinho de sal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corta um limãozinho aí, número zero. Aí você já espreme no bicho. Olha só o ouro, peixinho assado na hora. Tocuna, tucunazinho, bastante limão. Aqui ó, se desmanchando ó. Aqui sim, padrão ó. Quem gosta de peixinhos sem espinha ó. E aí, tá aprovado? Olha o ouro. Eita. E aí, número zero. Como é que tá aí? É doido, né? Só o ouro. Alguém aceita aí? O peixinho ficou top, hein? Tá doido. Espetacular. Fresquinho. Número zero. Finalmente não foi o número zero, hein? Pegou um peixinho pra nós comer. Pegou um peixinho gostoso. Pegou com qual isca? Poupezinho. Poupe. Poupezinho, né? Aí é garantido. Tá muito bom, pessoal. Um incêndio lá do outro lado lá ó. Por isso que é importante quando a gente iniciar um fogo, a gente sempre apagar, né? Tá só se alastrando. Uma noite bonita, ó. As estrelas ali. E é isso aí, ó. O fogo só aumentando.